Amigos do Mosaico, eu falo mais uma vez aqui da Hebraica, do Teatro Anne Frank, pois hoje uma cerimônia de Yomashua, diversas autoridades, pessoas importantes, sobreviventes e uma cerimônia bastante emocionante que você confere agora. Vamos lá! O Yomashua é uma marca anual para que a gente possa relembrar a história do Holocausto, que foi o Holocausto para o povo judeu, mas não só para o povo judeu, que foi vitimado em mais de 6 milhões de pessoas, mas para todos aqueles chamados de minoria que foram vitimados por um regime bárbaro, por um regime selvagem, como foi o nazismo. Acho que Yomashua é o momento de contar essa história para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Sem dúvida, a memória do Holocausto precisa nos levar a tomar atitude em relação ao presente. De nada adianta lembrar da história se ela permanece como algo remoto, que aconteceu no passado. O Holocausto precisa servir para nós como mais um mecanismo de viver uma vida comprometida com uma atitude pluralista, de respeito ao próximo. O que nós passamos foi um sofrimento enorme, gigantesco, que nunca mais será esquecido, mas não basta apenas lembrar. Precisa traduzir essa lembrança em atitude, em ação, em construção de um mundo em que nenhum Holocausto mais tem espaço. Essa história, vamos falar que na pessoa física que aconteceu, que são os sobreviventes, está minguando. Eles estão, cada ano que passa, infelizmente, eles também estão passando desse mundo. E nós não podemos nos deixar que, com a ida deles para o outro mundo, a gente esqueça o que aconteceu. Eu acho que isso é fundamental para ter um futuro. Então, isso colocado nos nossos jovens, isso colocado na futura geração nossa, que é o papel fundamental na nossa tradição milenar, é contar de uma geração para outra, de Ledor Vador. É uma data que não pode ser esquecida. Realmente, é uma data que todos falam muito, mas nós precisamos ir um pouco além do que falar. Nós precisamos praticar. Nós precisamos estar realmente antenados ao que aconteceu. A nossa geração foi uma geração que não presenciou, não vivenciou o Holocausto. Mas nossos avós, nossos antepassados estiveram lá e foram marcados tristemente nessa história. Então, nós temos que participar ativamente de eventos como esse. Não basta a gente falar. A gente tem que estar prestigiando, presenciando e passando para que essas próximas gerações não deixem que isso se repita. A cerimônia foi bem bonita. Ela serve como uma forma de a gente lembrar, mas não deixar isso preso ao passado. Nos movimentos juvenis também, a gente educa para olhar para o presente, olhar para o futuro, para tentar deixar que essas coisas não aconteçam de novo com a gente ou com qualquer outra pessoa. Não deixar com que esses discursos de ódio e discursos que façam alguma discriminação com qualquer minoria passem adiante ou desistam. Então, a gente precisa ter atos como esse, onde essas histórias vão ser lembradas, relatos vão ser contados, a comunidade está junta, envolvida, discutindo esse assunto que é tão importante. Hoje, nesse dia tão importante para vocês, judeus, também é importante para nós, porque o dia 24 de abril marca os 102 anos do genocídio armênio. Foi um momento de muita introspecção minha ali, eu não esperava. O Pércio fez o convite, o Bíder, para eu estar aqui. Eu não esperava de forma alguma ter uma honra como essa, participar dessa cerimônia tão bonita, com os sobreviventes, com a comunidade inteira presente, salão lotado e poder acender uma vela. É muito importante, todas as gerações têm que saber, eu já sou a terceira geração do genocídio armênio, e esse trabalho não para na nossa comunidade também. Temos que mostrar para que todo dia possamos lutar contra o fascismo, contra o negacionismo, e para mim foi uma honra, inestimável, estar presente aqui. Em um mundo tão polarizado, direita e esquerda, mais uma vez a comunidade judaica dá o exemplo e mostra que nós, seres humanos, somos todos iguais. Então, vamos lá, vamos lá.